que se dizem, né, que são até, né, que se dizem pelas pessoas que são de direita, né, que são pessoas de bem. Elas assistem aquele canal, dão audiência pra eles, veem as novelas deles. Gente, quando você tá me assistindo aqui, assistindo os cortes que eu faço, os vídeos, você está ajudando eu a ganhar um dinheiro, certo? Então, quando vocês estão assistindo eles, vocês estão ajudando eles a ganhar dinheiro e se manter ali com toda a hegemonia que eles têm, né? Vocês assistem lá o jornal deles, que mente pra caramba as novelas lacradoras, né? Eu faz aí desde 2020, 19 ou 20, 2020, que eu não... Eu decidi parar ali, né, em 2020. Então, na verdade, eu decidi parar de assistir e foi até televisão. Porque é muita, muita podridão, muita manipulação de mente. Eu vi que naquela, naquele surto que a gente tava, né, eles passavam o dia inteiro falando do, da COV, né? Dia inteiro, dia inteiro manipulando a mente, trazendo desespero, né? Fica em casa, isso e aquilo. Falei, não, gente, isso aqui tá errado, né? Parei. Quando eu parei, você começa a enxergar o mundo de um outro jeito. Eu tenho aqui em casa, eu tenho a Lopsita e tenho também um periquitinho, né? Esse outro periquitinho, ele vivia preso na gaiola. Já a Lopsita fica solta. Às vezes você já deve ter visto ela aqui comigo. Esse outro, eu abri a gaiola, cortei a asinha dele e abri a gaiola pra ele. Gente, a gaiola fica de noite aberta, ele não sai. São pessoas, as pessoas também são assim, né? Tá aberta a porta, elas não querem sair, elas querem ficar naquela jogo de manipulação. A porta tá aberta pra ele sair, ele não sai. Falei, isso aí é o que as pessoas têm, né? As pessoas ficam presas em certas coisas, em mídias, em verdades, né? Verdades que não são verdades e tá ali o mundo aberto pra elas procurarem a verdade mesmo e elas não saem. Fica lá preso assistindo algo que só podrece a mente. Tchau. Tchau.